Olá galerinha do canal aqui é Corquídeas, hoje é dia de faxina gente, como sempre a gente tem que faxinar o nosso orquidário, o nosso cantinho para que possa manter esse ambiente climatizado, chamabaia, algumas outras plantas, mas as ervas daninhas a gente tem que estar sempre tirando, não combate 100%, não tira 100%, mas a gente faz o nosso melhor para que possa estar melhorando cada vez mais o espaço do nosso orquidário, está aqui o gandanha, o gancho, como você queira chamar, aqui o ranco tudo enxado, depois passa o gandanha e tudo por aqui, aqui tinha muita brita, mas como sempre está limpando, 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 termina misturando a terra e assim que vai, a gente vai aqui e tira o excesso do mato que fica e deixa, é na mão grande ó, na mão grande, negócio de luva não, aqui o negócio é no cru mesmo, e atirando aqui vai jogando no balde, e é isso aí que a gente tem que estar sempre fazendo, já tirei dois baldes desse aqui só de sujeira, e está aqui, essa sambambaia aqui foi uma mudinha que estava ali caída, que nasceu, que tinha bastante lá embaixo e aqui já tomou o orquidário todo, quando eu ver que está ocupando muito espaço, que está impedindo até a gente passar, cobra, alguma coisa que aparecia por aqui, eu já vou arrancando tudo, porque não pode deixar também o orquidário tomado de sambambaia, que aqui não virou nenhum mangue, na verdade, mas a gente vai estar sempre atualizando vocês aqui, aqui está a minha mocinha que fiz o replante, mostrei vocês aqui no outro vídeo, e vamos que vamos, então hoje é dia de faxina aqui em casa, e hoje é sexta-feira, sexta-feira, dia 28 de outubro, 28 de outubro, então hoje é dia do funcionário público, estamos em casa hoje de folga, mas qual é a folga do pobre ter folga? O pobre só folga quando veste roupa dos outros folgados, que diz que está folga, aí sim, aí pobre não folga não, sempre tem trabalho em casa, e graças a Deus por isso, então deu uma geral aqui em tudo, deu uma geral aqui na fonte, a fonte estava com bastante mato também, tirei uma boa quantidade de bromélia, a gente troquei a água, que a água estava ruim, o filtro ali também estava ruim, esse filtro, gente, é aqui, a bomba está ali dentro, a bomba joga o balde ali, aí no balde tem uma camada de pedra brita, tem uma mantazinha que eu coloco, e a torneira, então a água cai em cima da manta, passa pela brita, pelas pedrinhas, e a torneira embaixo, então o bagaço que tem fica por cima da manta, já sai filtrada, então demora muito tempo para que essa água aqui fique suja, então eu tenho esse trabalho sempre, está trocando essa água, arrumando tudo, porque se eu desligar a bomba aqui, fica estranho o arquidário, sem essa zoadinha, sem esse barulhinho, fica bem, bem estranho mesmo, então está aqui, eu coloquei alguma sambambaia ali, sambambaia jamaica, sambambaia jamaica, tem bromélia ali, e está por aqui a espada de não sei quem, sei lá, como é que eu chamo isso aqui, espada, espada, eu não sei, o nome não, só sei que o chifre de viado, e aqui está as bromélia, que estava aqui na fonte, eu coloquei aqui para depois eu dar outro destino para elas, então ainda vou aqui terminando, ainda tem um monte de coisa para fazer gente, a gente não para não viu, aí dei uma carfinada por aqui assim, agora vou passar o ganchinho para limpar tudo, organizar tudo, mais sambambaia por aqui, tudo aqui nasce, viu, tudo aqui nasce, e aqui dá aquela organizada, sempre planta florida, aparecendo mais planta ainda, eu estava comentando com uma amiga minha irmã, que logo logo vai ter bastante labiata, e a labiata não é nem para agora, mas ela tem bastante labiata ali com espada, bastante mesmo, bastante mesmo, labiata ali com espada, rapaz, vai, o ano passado foram três, ano passado foi esse ano, gente, esse ano, três florações de labiata, e eu creio que vai vir mais, esse ano ainda tem flor de labiata, então está aqui gente, o meu trabalhozinho de hoje, para alegrar o meu dia, porque me sinto bem, me sinto felicíssimo quando estou aqui trabalhando, aqui eu estou quase cortando a floração dela, muita floração já passada por ali, e aqui mais uma Varneri que eu olhei e achei aqui florida, mais uma Varneri que está abrindo aqui ainda, ainda está abrindo, perfumada, junto com o perfume do que vocês são, a gente está aqui um perfume que são, então ainda achei essa Varneri aqui florida, as outras duas estão lá dentro de casa, espada cheia ali, outra espada já abrindo ali, graças a Deus, eu queria mostrar para vocês aqui uma clande, cadê que tem uma clande aqui com cinco flores, mas não foi na mesma, aqui ela, não foi no mesmo cacho não, foram dois, são dois cachos, e está abrindo aqui essa coisa espetacular, duas abertas e três aqui abrindo, que coisa linda né gente, que coisa maravilhosa, e você andar aqui em meio, esse maranhado de raiz, esse embaraço por aqui, às vezes a raiz embaraça em meu óculos, me dá uma agonia, mas não tem como, não passar aqui ó, e não se embaraçar, não tem como não se embaraçar, então vamos que vamos, vamos trabalhar gente, que o tempo não nos espera, então um abraço a vocês, curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, deixe aí seu like, e show de bola, hoje é dia de trabalho, dia de labuta, é feriado, feriado porque vai para a praia, feriado porque vai para um restaurante, mas quem fica em casa, quem fica em casa está lascado, trabalha igual, jegue, tempo de lavagem, oxe, aí é que trabalha, mas sim que é bom, vamos que vamos, oh beleza, é isso aí meu povo, um cheiro, um abraço, e vamos trabalhar, se não eu ficar aqui filmando, mostrando a vocês, vocês se deliciando com as orquídeas, com as raízes, meu trabalho fica para amanhã, então amanhã é outra coisa, hoje é trabalho ainda, olha aqui, eita quantas raízes, como está aqui a minha, uma chuva de ouro, que está aqui, bem bonita, tem varneira ali dentro, varneira não, corbeto ali dentro também, tem uma haxara, sogo do ali também, olha, graças a Deus, botões, corações, então o clima está agradável, está chovendo ontem, choveu, hoje está bem nublado, então vamos que vamos, essa aqui é uma catlé mors, ela estava morre, mas não morre, morre, mas não morre, morre, mas não morre, e aí eu resolvi colocar ela aqui, nesse cachepô, já estava vindo a brotaçãozinha aqui, plantinha chatinha, viu gente, planta chata, comigo aqui, tem sido na luta, essa aqui é uma mors semialba, a outra é a tipo, se não me engano, e aí meu irmão, minhas irmãs, essa bichinha tem que não trabalho, mas, estou perseverando, uma já adiantou, melhorou bastante, que é essa daqui, inclusive está ali, dois botões, a irmã dela, essa aqui, essa é a tipo, essa é a tipo, e esta bendita aqui, essa é a mialba, está arrancando, o cabelo do meu suvapo, de agonia, mas ô plantinha, mas não vai morrer não, Renato, tu não morre não, morre não, não vou deixar tu morrer não, é isso aí gente, um abraço, fique com Deus, e até o próximo vídeo, e vamos trabalhar, vamos trabalhar, ali também tem braços da rex florida, e é assim, vamos trabalhar, tem muito trabalho, com a nossa daqui em Daú, um abraço,